Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, hoje nós estamos aqui no Fusada Porto do Colibri. Deixa eu mostrar para vocês, olha lá, Fusada Porto do Colibri. Então, se você tem alguma dúvida como é que chega na praia, se você chegar na praia, esse caminho também vai dar lá de casa, saindo da pousada, mais ou menos, não estava descendo aquele carro à direita, né? O carro desceu à esquerda. Da pousada à esquerda sua, onde desceu aquele carro, ao invés de descer você vai subir. Aí vai ter um caminho para a praia também, ou então, casqueira, na frente da pousada, aqui, olha, vai dar na praia. Quando eu estiver lá em cima eu volto com o vídeo. Então, pessoal, estamos de volta. Nós estávamos lá na frente, lá de caixa. Aqui é a minha moto, minha bike, né? Olha lá, a praia é essa. Estou recapitulando a pousada Porto do Colibri, olha, tudo bonitinho. A chegada na praia. Aí, ó, se você tem alguma dúvida, me manda lá no direct do Instagram, ainda deixa aí no comentário. É, compartilha com os amigos, não se esquece de se inscrever, né? Me acompanha no Instagram, está aí na descrição do vídeo. Eu instalei novo todos os dias. E esses dias vai ter novidades lá para vocês, acompanha o canal. Valeu, pessoal, aqui a chegada na praia. Aqui vem de quiosca, água de coco. Bem bacana. Vou ficar por aqui também, com o que vocês já sabem, já valeu. Não se esquece de se inscrever, compartilhar. Espero ter ajudado vocês. Valeu, pessoal.